Olá, seja muito bem-vindo ao Giro. Esta semana continuamos por Natal no Rio Grande do Norte do Brasil e temos muitas paisagens deslumbrantes para lhe mostrar a melhor gastronomia e algumas tradições deixadas pelos portugueses. Damos início a mais um programa em Natal, um local que nos tem impressionado muito. Esta perla preciosa do Nordeste Brasileiro tem uma beleza exuberante que faz com que pareça uma autêntica pintura viva da natureza. Aqui, as praias douradas dançam ao sabor do vento, enquanto o sol pinta o horizonte com tons de laranja e rosa. É um espetáculo de tirar o fogo e um convite irresistível para que venham visitar Natal. O bom do Nordeste, para além do seu clima amistoso e das pessoas muito calorosas, é que todos os dias há coisas novas e divertidas para fazer. E por isso mesmo, hoje viemos até à praia de Maracajá-U para fazer um dia de mergulho, muitas atividades, vamos ver corais e mais umas coisas que já vos mostro. Bora! Agora sim, já estou a rigor para ir para a nossa diversão do barco! Localizados a aproximadamente 7 km da costa de Maracajá-U, os parranches de Maracajá-U e os seus corais são um dos tesouros subaquáticos do Rio Grande do Norte e oferecem oportunidades únicas de mergulho e snorkel. A aventura e a beleza não estão apenas à vista da superfície, mas também escondidas nas profundezas do Oceano Atlântico. Por isso, hoje o giro parte em direcção de uma aventura aquática. A aventura começava no barco que nos transporta até ao local. Já sabem que eu sou hombricas e isto parecia uma autêntica montanha-russa. Mas o que sei eu que nunca andei numa, não é? Mas olhem, dificultam-se com as minhas figuras tristes. Eu não sabia que isto ia ser assim! Eu não também senti mais poiquias! Eu não posso morrer aqui! Que bom! Eu tenho colete! Ai, 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 ai! Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu homem está em diabrado! O homem está a acontecer! E tem diabrado! Ah! Não é nada! Está tranquilo! Carlos, eu enganodos! Quem é aqui atrás? Não! Eu tenho calos costas! Gente, sei que vocês estão perdendo! Olha lá! Olhem! Isto não é nada de perder! Isto é devastador! Está em que ele é muito giros! É uma estria de cano de casa! O que é que ele está em diabrado? Pois agora é nóis! Pessoal! As manchas escuras que vocês estão vendo aí na frente, aí, ó! Todas elas são os corais! Não podem pisar, tocar! Só observar os corais! Gostei da manção? Não! Eu achei que ia morrer! Isto parecia uma montanha russa! Quando isto faz assim, e depois vai assim lá para baixo! Ai, meu Deus do céu! Devagar, não era ainda... Devagar! A próxima vez eu vou mais rápido! Pô! Depois mete-se uma música por cima e parece que eu gostei do tempo todo. Agora sim, plena, como se nada se tivesse passado. Vamos então dar início a uma das experiências mais emocionantes que podem vivenciar na região, que é o mergulho com botija. Uma atividade aquática única que nos leva a uma jornada fascinante pelo fundo do mar. Olha, temos uma passadeira vermelha para nos receber agora aqui na plataforma, que giro. Antes de começar esta aventura subaquática, temos a orientação minuciosa de profissionais experientes em mergulho e neste caso foi o instrutor Neguinho que nos explicou os procedimentos de segurança, o funcionamento do equipamento e as técnicas de mergulho com botija, garantindo que estávamos prontos para a exploração. Se eu quiser voltar, traz-me de volta. Traz-me de volta. E como é que eu o aviso lá embaixo se eu não consigo falar? Ok, são sinais, ok, subi, desci, mais ou menos alguma coisa que não está bem. Não está legal? Não está legal, mais ou menos eu quero subir. Subo, resolvo o problema e desço novamente. Ah, está lá. Oi? Então vamos para cá? Então é o seguinte, já tenho aqui este contrapeso para o meu corpo não flutuar naturalmente, mas também não vou a fundo, que o senhor já me explicou. E agora tenho aqui umas barbatanas que eu vou colocar. Já está, já parece um peixinho. Mas olhem lá, eu tenho uma dúvida. Isto é muito a peso, como é que eu não vou a fundo? Não tem como que ele fica flutuando. Vamos inflar o coleta, que é como se fosse uma velha flutuadora. Está vendo? Ok. Equipamento colocado, medo de lado e estou pronta para ir para o fundo do mar. À medida que descemos abaixo da superfície, o mundo acima de nós desaparece por completo e dá lugar a um reino mágico e misterioso. A transição é como entrar num portal para um novo universo, onde as cores são mais vibrantes, os sons são abafados e a vida marinha é abundante. O mergulho com botija oferece a oportunidade de encontrarmos uma diversidade impressionante de vida marinha, peixes coloridos nadam graciosamente ao nosso redor, corais estendem-se ao longo do caminho e criaturas marinhas surpreendentes como tartarugas e raias podem cruzar o nosso caminho. É uma experiência que permite uma proximidade incrível com a biodiversidade marinha e uma conexão única com o fundo do mar. O silêncio do oceano, a sensação de flutuar e a visão deslumbrante do mundo subaquático criam uma sensação única de liberdade e serenidade. É um momento de contemplação e maravilha, onde a mente se liberta das preocupações quotidianas e foca-se apenas na beleza subaquática, onde a luz penetra e cria efeitos incríveis. Foi incrível, amei, isto foi absolutamente maravilhoso, eu nunca tive esse mergulho na minha vida e o nosso insupritor foi incrível, portanto com muita calma, tem imensa paciência para mim e venha um carro desta experiência porque o fundo do mar é lindo e vale muito a pena poder-nos observar sem interferir, obviamente, o que é o dinheiro da sua vida marítima. Tanto. Ui, não estou com a filha de quem é grande, estou com a filha de quem é grande, estou com a filha de quem é grande. Diz-se que em Natal se respira o ar mais puro das Américas, isto porque ele vem desde o sul de África a cruzar todo o Oceano Atlântico e a ser filtrado, até que chega aqui à costa, junta-se com as algas que libertam muito oxigênio e assim podes frutar deste ar puro. Achavam que Natal só tinha praias de tirar o fogo com o calor radiante do Nordeste Brasileiro? Desenganem-se, hoje vamos descobrir o coração histórico da cidade, um tesouro escondido que poucos conhecem, mas que merece ser explorado com entusiasmo e curiosidade. O centro histórico da cidade é o bairro mais antigo e tradicional da capital Natal. Ele é caracterizado pela sua arquitetura colonial portuguesa, as suas ruas estreitas e sinuosas e também as suas casas coloridas. Por isso mesmo é o local ideal para vir passar uma manhã ou uma tarde e perder-se pelas suas ruas. O centro histórico de Natal é como um livro aberto, que conta histórias de séculos passados através da sua arquitetura, arte e cultura. Aqui encontramos a essência da cidade, onde o passado e o presente se misturam de forma harmoniosa. Também albergam uma série de atrações turísticas, como a Fortaleza dos Reis Magos, a Catedral Metropolitana e o Centro Histórico e Artístico do Rio Grande do Norte. Quando cá vierem, deixem-se cativar pela riqueza da história de Natal, pela hospitalidade calorosa dos locais e pelo charme irresistível deste pedaço escondido de paraíso. O nome Beco da Lama pode parecer estranho à primeira vista, mas ele conta uma história absolutamente fascinante. Surgiu no passado, quando esta área era uma parte menos envolvida da cidade e as lavandeiras vinham lavar as suas roupas nos riachos. Tanto nestes dias como em dias chuvosos, as ruas de terra abatida e a sujidade das roupas transformavam-se em lama, tornando a locomoção difícil. Os moradores locais, com o seu senso de humor peculiar, começaram a chamar o local de Beco da Lama. Com o tempo, o nome pegou e tornou-se um marco de cultura local. Hoje, o Beco da Lama é uma verdadeira joia para os amantes da cultura e da arte. Este é um lugar onde a criatividade floresce e nos rodeamos de um ambiente artístico e boémio. É o sítio perfeito para saborear a culinária local, ouvir música autêntica e misturar-se com os moradores. O que torna o Beco da Lama verdadeiramente especial é a atmosfera amigável e acolhedora que envolve todos os visitantes. Os moradores locais estão sempre dispostos a compartilhar histórias, mostrar o seu trabalho e fazer com que se sintam em casa. E agora sim, vamos para uma das minhas atividades preferidas de sempre, que é a moto 4, neste caso nas dunas e na praia aqui de Maracajá-U. Eu estou muito entusiasmada, estou prontíssima e desta vez até me sinto uma profissional. Agora só falta o capacete e essas coisas todas já aparecem outra vez. Como é que se vê ao tamanho da minha cabeça? Já sei. Que anda profissional, chegou aqui e nem perguntou o número da cabeça, colocou o capacete e já está o número certo. Muito bem. Deu certo. Já me tocou disto de alguma vez? Já. Tenho é que só relembrar-me o que é que se faz hoje. Ele tenta fazer manobra, mas ele não tem perigo de virar. Beleza? Sempre vai um guia na frente, você vai seguindo. Está bem. Aqui vai acelerar, aqui vai frear. Ah, sim, acelera. Perdeu o controle, solta o acelerador, segura no freio. Ele é semi-automático, a gente vai só acelerar e frear. Ok. Obrigada. Está tudo postos para começar a nossa mega divisão de moto 4. Aqui no Brasil diz-se quadrifico. Explorar os barranches de Maracajaú do Moto 4 é uma experiência emocionante que combina aventura, beleza natural e diversão ao ar livre. Esta sim, deve ser das poucas atividades em que eu me sinto verdadeiramente radical. Aqui pelo nosso passeio nas dunas temos um ponto maravilhoso de interesse. É esta paisagem aqui atrás e é onde todos os locais de Maracajaú e também os turistas se sentam para apreciar um belíssimo pôr-do-sol. E agora, está na altura de seguir com a aventura. A Rota dos Parranches de Maracajaú passa por belas paisagens naturais, incluindo dunas de areia absolutamente impressionantes. Esta é uma maneira emocionante de explorarmos a paisagem natural e é uma experiência que combina aventura e o contacto com a natureza num cenário verdadeiramente eslumbrante. A Rota dos Paranches de Maracajaú do Moto 4 é uma maneira emocionante. A Rota dos Paranches de Maracajaú do Moto 4 é uma maneira emocionante. O melhor de tudo é que seguimos caminho até às praias, onde o cenário parece tirado de um filme. Esta é uma aventura emocionante e inesquecível que permite explorar a beleza natural da região com liberdade e velocidade. Aqui somos os mestres do nosso próprio destino. A vastidão das praias dos parranches de Maracajaú estende-se à nossa frente e convida-nos a explorar cada centímetro. As praias dos parranches são conhecidas pela sua beleza natural intocada e através da Moto 4 podemos alcançar áreas remotas e praias menos frequentadas, onde a natureza está completamente preservada. A sensação de liberdade e aventura é incomparável. Não foi uma estreia a andar de Moto 4, mas foi uma estreia a andar de Moto 4 nas dunas e na praia. Sabem que há lugares que sem dúvida alguma que nos marcam e Natal tem sido incrível desde o começo até ao fim de cada dia. E este foi mais um momento único que vocês têm que vir experimentar para sentir isto que eu estou a sentir e não consigo explicar. Beijo! E agora com algumas sugestões do giro para que tenha as refeições mais saborosas. O restaurante Aneis de Maracajaú está instalado num dos recantos de maior beleza da praia de Maracajaú no litoral norte do estado. O local funciona como um complexo de lazer. No menu, cuja base da cozinha é os grelhados, diversos petis que juntam-se aos pratos compostos por frutos do mar fornecidos pela população local. E é absolutamente divinado! O restaurante Caranguejo do Alave é a atração gastronómica na praia de Camorupim. E no seu menu, o destaque vai para o camarão na taça ao molho do Alave, que se une ao mistão de frutos do mar. Aqui desfrutam de ótimos sabores, aliados a uma bela vista. O Mangá é um restaurante tradicional de culinária nordestina. Aqui é para esquecer a dieta porque tem muito para provar. Carne de sol na nata, paçoca de carne de sol, arroz de leite e até pernil de bode. Para quem não resiste a uma boa sobremesa, comendo de não saírem de lá sem experimentarem a tradicional cartola. Um doce típico feito de banana, queijo de coalho derretido, canela e calda de chocolate. Já sabemos que para viajar até a América do Sul, a Latam é a companhia aérea de escolha. E por isso mesmo agora vamos perceber qual é que é o principal diferencial desta companhia para as outras. Olá Bruna! Olá Filipa! É um prazer estar aqui. Quando você fala de diferencial da Latam, a primeira coisa que me vem na cabeça é o toque pessoal. Por exemplo, uma comissária de bordo da Latam, que não falava a língua de sinais, escrevia tudo o que o comandante dizia num papelzinho e entregava o papelzinho para um cliente nosso que era surdo-mudo. Em outro voo, uma comissária de bordo percebeu que a mãe estava sozinha com o bebê. E aí ela se ofereceu para ficar com o bebê no colo, para a mãe comer, para a mãe ir no banheiro, descansar um pouquinho. Eu confesso que na nossa viagem com a Latam nós sentimos isso mesmo, que todo o staff é muito caloroso, muito carinhoso e muito atento aos seus passageiros. E Bruna, também gostava de saber quais é que são as vantagens de viajarmos com a Latam. Vantagens de viajar com a Latam temos muitas, mas eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada demais pela Latam. Mas eu tenho dois filhos, um de dois aninhos e um de nove. O de nove é extremamente sincero. Então eu perguntei para ele, Joaquim, por que você gosta tanto de viajar com a Latam? Porque ele adora. E a resposta dele foi bastante objetiva. Ele disse assim, eu gosto porque a comida é boa e é grátis. E a comida da Latam realmente, ela é muito boa e você não paga mais por isso, nem nos voos curtos. Nos voos domésticos, pequenininhos, você vai ter alguma coisa para comer e beber gratuitamente nos nossos voos. A segunda frase dele também foi muito boa. O meu ouvido não dói quando eu viajo com a Latam. E isso acontece porque nossos aviões têm tecnologia de ponta. Então a gente consegue injetar mais ar dentro do avião. Você acredita? A gente consegue pôr mais ar e um ar mais úmido. Então não fica com aquela sensação que tanto incomoda de pele seca, boca seca, zumbido no ouvido, o ouvido doendo. Isso não acontece com a Latam. E em termos de ofertas atuais, quais é que são os benefícios dos passageiros em viajar com a Latam? Assim como toda a companhia aérea, a Latam sofreu bastante durante a pandemia. Mas a pandemia já passou e nós não só estamos voando os mesmos destinos que tínhamos antes, como duplicamos aqui em Lisboa para São Paulo. E a partir de São Paulo, a gente conecta para 53 destinos no Brasil e mais de 120 na América Latina. Então a gente tem muitos destinos aí para os nossos clientes conhecerem. E portanto ficam aqui umas ótimas sugestões para as próximas férias. E Bruno, apesar de tudo o que já aqui foi mencionado, o que é que torna a companhia Latam a companhia perfeita para qualquer viagem? Na Latam, Filipe, nós não vendemos passagens. Nós vendemos sonhos. O futuro do planeta é uma preocupação da Latam. A sustentabilidade está nos planos do presente e do futuro da Latam. Nós já fizemos alguns projetos que enchem a gente de orgulho, como a eliminação do plástico de uso único dos aviões. E temos previsto mais de 100 milhões de dólares de investimentos nos próximos 10 anos para compensar a emissão de carbono nos voos, para ser um grupo que gera zero resíduo para aterros sanitários e continuar com o nosso avião solidário, que já funciona há 10 anos e leva passageiros e cargas gratuitamente, como vacinas, alimentos, transportes de órgãos para toda a comunidade do Brasil e também para a América do Sul. E o principal desejo da Latam é conectar as pessoas nos cinco continentes que operamos com segurança, porque somos uma companhia aérea, a gente tem que ter segurança, excelência operacional e o toque pessoal, é claro. Muito bem Bruna, muito obrigada e fica então assim o convite para que qualquer pessoa venha ter as suas férias na América do Sul e já sabem, a viajar com a Latam. E agora é a altura do giro de lhe dar uma grande sugestão. Esta sugestão é para todas as quintas-feiras que venham aqui até Natal, mais especificamente ao Centro de Turismo de Natal. Para quê? Para ter uma noite de forró com turista. O que é que é isto? Já lhe conto. Ora então, a noite de forró com turista é uma dança tradicional em que, como podem ver, junta todos os turistas aqui num espaço em Natal e também as danças e os trajes típicos do forró. Já me disseram que isto é dois passinhos, dois passinhos, eu tenho dois peços esquerdos, mas vou tentar. A experiência do forró com turista é uma vivência cultural única e autêntica que oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar na rica tradição musical do Nordeste Brasileiro. E aí E aí E aí O forró é um género musical e uma dança que é um género musical. A dança típica da região e vivencial durante a estadia em Natal é uma experiência memorável. É conhecido pela sua música cativante, apresentações e músicos talentosos que atuam ao vivo, proporcionando uma experiência autêntica e envolvente. A dança do forró é muito animada e os turistas são convidados a aprender os passos básicos e claro que lá fui eu aprender. Olhem que ao início estava com dois pés esquerdos. Amei! Até me comecei a soltar. A alegria e a energia do forró são tão contagiantes que não tem como não aproveitarem. Participar numa destas noites de forró é uma experiência autêntica e divertida que permite aos turistas que se envolvam com a cultura local, apreciem a música e dançem a noite toda. Tchau! 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 o nosso programa de hoje fica por aqui mas não se preocupe para a semana estamos de volta e temos muito mais maravilhas para lhe mostrar aqui na cidade de Natal até lá